Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre o Detox Power Fit, tá? Então se você está tendo problema com sobrepeso, aquela problema com aquela flacidez nos braços, nas pernas, problema com culote, tá? Ou por algum motivo a estética do seu corpo não está te agradando, está muito inchado, aquela roupa apertada onde você não consegue mais ir na praia, põe um biquíni, põe uma sunga, presta atenção, porque é onde eu estava muito além do peso, tá? Eu acabei passando no especialista, ele me indicou esse produto, só que ele me deu três dicas para não cair num golpe, tá? Possíveis golpes que estão havendo e falsas promessas. Então fique aqui que eu vou te mostrar os meus resultados de sete meses atrás e se vocês realmente estão afim de usar esse produto, presta atenção. Galera, o que acontece? Após entrar na pandemia, eu já estava acima do peso, tá? Três meses depois eu acabei engordando exatos 15 quilos, ou seja, eu acabei passando aí mais de 20 quilos do meu peso, né? E que ficava em casa, assistindo filme, comendo, comecei a ficar muito preguiçoso, não tinha mais disposição para nada, tá? Comecei a reparar meu corpo, literalmente desintegrar, né? Comecei a engordar muito, comecei a passar um pouco nervoso, comer compulsivamente, tá? Literalmente uma pessoa sedentária, não praticava exercício, nada. Enfim, isso começou a me afetar até na cama, meu desempenho começou a cair muito. Eu já estava num ponto de entrada na obesidade, tá? Eu cheguei a passar de 110 quilos. E o que aconteceu? Fui atrás de especialista, ele me indicou, tá? E de primeiro momento, o que eu achei bacana, tá? Após entrar no site lá, eu já vi que ele trata de um produto 100% natural, ou seja, ele não tem quando tem indicação. Pessoas aí com problema de diabetes, pressão alta, não tem problema, tá? Ele é aprovado e liberado pela Anvisa. Ele não precisa de uma receita médica. E não menos importante, porque lá no próprio site, ele só é vendido no site oficial. Então não tente adquirir através de outras plataformas, como Mercado Livre, o LX, para você não acabar caindo num golpe, tá? E ou talvez nem recebendo o seu produto, tudo bem? Vou até deixar o site, o linkzinho azul aqui na descrição, primeiro comentário que foi onde eu comprei. Tá? Clicando, você vai direto para o site, tá? Lá eu parcelei em 10 vezes, não tive problema. Tá? Chegou aí dentro de 7 dias aqui para mim, tudo bem? Tá? E como estão sendo os meus resultados? Ali, ó, até dentro do segundo mês, eu cheguei a perder 8 quilos, tá? Onde eu comecei a sentir mais exposição. Já comecei a controlar aquela gula de ficar comendo as coisas, já dei uma saciada na fome, tá? Ele inibe, tá? Comecei a ficar bem mais disposto, mais ativo. Onde tinha que começar a fazer alguma atividade dentro de casa, já tinha mais iniciativa, tá? Porque assim como o especialista falou isso aqui, não é um pote dos milagre. Perder peso é um processo bem delicado, tá? Então você precisa tomar gradativamente ali, diariamente, como pede o produto, tá? Você precisa tomar um comprimido pela manhã e outro comprimido após 8 horas, todo dia, tá? Porque o próprio produto te dá ali 30 dias de garantia, então se você não tiver um pingo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro, tudo bem? Mas é o seguinte, não acredite que as pessoas falam que você vai perder 10 quilos dentro do primeiro mês. Não é fácil assim, tá? Enfim, passado esse período, hoje eu estou no meu sétimo mês, tá? Qual foi a minha evolução? A partir do segundo mês ali, eu já comecei a fazer caminhada diariamente, pelo menos ali 5 vezes por semana, ingeri bastante água, onde acelera o metabolismo, e ali eu percebi a queima de gordura bem mais rápida, tá? Bem mais rápida mesmo, tá? Onde eu não estava mais comendo como eu estava comendo antigamente, tá? Comecei a evitar bastante doces, massas, esse tipo de besteira, né? E ao longo desses 7 meses, quantos quilos que eu perdi? Exatos, 25 quilos, tá? Vou deixar minha foto aqui de 7 meses atrás, tá? Se vocês puderem reparar, minha bochecha é bem grande, tá? Meus ombros aqui, você vê, eu estou quase um, vamos dizer assim, um gordo, literalmente obeso, tá? A própria foto, você vê a autoestima minha aí, ó, muito cabisbaixo. Enfim, tive esses resultados, tá? Foi um processo lento, mas me agradou muito, tá? Se Deus quiser, eu vou continuar essa rotina agora, após esse tratamento, com exercício, para que eu não volte a esse estado, tá? Até a sua autoestima melhora muito, tudo bem? Então, espero que vocês tenham bons resultados aí, se quiser comentar aqui embaixo, fica à vontade, se quiser algumas dicas que eu vou responder, tá? Então, desejo bons resultados a todos aí, tudo de bom!